Ai, o tempo passou e eu quero cagar. Meu menino, vamo trabalhar. Levanta aí, meu parceiro, que tamo muito tempo distante. Já faz um tempo que eu não te vejo. Muita gente está precisando de você porque tem muita gente morrendo, muita gente passando por necessidade e a gente precisa de você. E pra gente começar já hoje com o pé direito, meu parceiro, eu tenho um brinquedinho maneirinho pra te apresentar aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui é o Carlinho, meu parceiro. Esse aqui é o Carlinho. Pega o pente aqui na cintura aqui, ó. Um pentezinho bem maroto, a gente bota aqui, ó. Enfiou aqui, ó. E meu parceiro, pegamos, beleza, carregadinho, ó. Como você já sabe, nós ficamos no canal científico e aqui a gente está aqui pra ensinar as pessoas a não se dar um tiro com uma arma dessa aqui. Com esse portfólio aqui, minha rapaziada. Então vamo começar bem, meu parceiro Jorginho. E vamo trabalhar nessa porra. Pela da puta. Levanta aí, Jorge, que hoje o dia é longe. Salve, meu parceirinho Jorge. Eu tava com saudade de tudo. E o menino, quanto tempo que a gente não se vê, cara? Já faz tanto tempo que eu não te vejo. Meu menino Jorge. Vai lá tomar um banho de piscina. Pra tu ter caído lá embaixo. Se tu caísse lá embaixo, ia ser muito mais bonito. Mas Jorge, como nós estamos distantes, nós iremos nos aproximar de novo, meu menino Jorge. Você tá tão lindo. Você cresceu nesse domo aqui. Sei que você é carente. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém. Para de chupar meu dedo. Você precisa de alguém que te dê carinho. Para de chupar meu dedo. Para de chupar meu dedo. Que te trate com amor. Porque você é um menino muito delicado. Vai tomar no cu! Vai chupar meu dedo, porra! Ok, Jorge. Eu quero ver se esse tempo que a gente esteve separado, você aprendeu alguma coisa. Já vi que você nunca conseguiu cair na porrada comigo. Mas eu quero ver se você consegue com o seu maior inimigo, meu parceiro. Eu quero saber, meu parceiro, se você aguenta com Jorge Careca. Bora! Porrada, meu parceiro. Porrada, meu parceiro. Quero ver quem ganha. Meu parceiro, você aprendeu muito comigo. Jorge Careca é seu maior rival, meu parceiro. Eu quero ver porradaria, porradaria franca. Tamo vendo aqui Jorge batendo no Jorge Careca. Que isso, calvo? Que isso, calvo? Que isso, calvo? Calma aí, calma aí. Calma aí, calvo. Calma aí, calvo. Não sou Jorge não. Tu me respeita, rapaz. Aqui não é Jorge não. Pela da mãe. Pela da mãe. Seu careca. Calvo. Careca. Vai passar no Nucril. Vai para a Turquia. Ô vagabundo. Seu vagabundo. Ai, tadinho do meu menino Jorge. Meu menino Jorge tomou uns tabéfi do careca. Jorge. 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 Acorda, Jorge. Acorda, Jorge. Jorge. Acorda, Jorge. Vai embora então. Vai embora então. E aí Jorge, beleza? Jorge, você sabe onde a gente está, meu parceiro? Sabe onde a gente está, né? Você lembra? Você tem boas recordações desse lugar aqui que a gente brincava. Que vilotral, meu parceiro. Pode vir aqui, pode vir aqui. Pode ir subindo aqui. Não quero nem saber. Calma aí, calma aí, calma aí. Esse bagulho tem que ficar parado. Pelo amor de Deus. Tu vai ficar aqui na moral, Jorge. Tu vai ficar aqui na moral, Jorge. Jorge, tem que falar com essa palhaçada de não querer sentar na porra do bagulho, Jorge. Cala a boca, Jorge. Já que você não quer sentar no negócio porque você fica de palhaçada, dá uma dormidinha, tá? Dá uma dormidinha, dá uma dormidinha, dá uma dormidinha, dá uma dormidinha, Jorge. Dá uma dormidinha. Dorme, Jorge. Tome, Jorge. É pra você divertir. Tem que falar com essa palhaçada de não querer ficar entrando no carrinho porque tem medo, Jorge. Isso aqui não dá medo não. Isso aqui não dá medo não. Isso aqui é diversão, Jorge. Isso aqui... Calma, calma. Que bagulho tá congelado. Agora se prepara, Jorge. Agora é o momento que a gente brinca, hein? Eu vou ativar aqui devagarinho e você vai, hein? Tranquilo? Bora lá, bora lá. Três, dois, um... Ah, moleque! Jorge, moleque, tá se divertindo? Como que foi? Como que foi a brincadeira? Meu parceiro, agora é o momento de você conseguir mostrar que você é digno. Você é digno pra ser essa pessoa que você é, um grande lutador, meu parceiro. Então eu te desafio a lutar com eles. Hello there! Contra o Shrek. Luta contra o Shrek aí, vai. Jorge, é pra você brigar com os caras, Jorge. Briga com ele aí, pô. Briga com ele aí. Tá bom, rapaziada. Vocês querem brigar então? Briga então, briga então, briga então, briga então, rapá. Briga aí com essa porra do Godzilla, rapá. Ô, parceiro, é pra brigar, rapá. Vá brigar com o cara, preguiçoso. Vá tu também? Vá brigar com o maluco ali, pô. Ser preguiçoso. Vai lhe estancando, rapaziada. Isso daí eu tenho certeza que vocês nunca viram na vida. O Shrek brigando contra o Godzilla, rapaziada. Esse vai ser o novo filme que vai sair no cinema. A briga não acaba nunca, pelo amor de Deus. Vou ter que acabar com essa briga aqui rapidinho. Rapaziada, acabou a briga. Acabou! Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, acabou. Acabou a briga, acabou a briga. Shrek, abaixa essa braça, abaixa essa braça, abaixa essa braça. Abaixa, abaixa essa braça! Ah, morreu feliz, tadinho dele. Não merecia ter morrido. Agora que você foi, eu fiquei com inveja. Eu vou ir junto contigo agora, tá? Espero que você consiga me deixar um espacinho aqui. Deixa eu tentar aqui. Eu vou assim mesmo, vou assim mesmo, beleza? Vamos, hein? Três, dois, um... Puta que pariu! Que porra é essa? Ai, caralho! Ai, socorro! Filha da puta! Jorge? Eu tô papai do céu? Eu tô papai do céu? Ah não, tô em casa mesmo. Ok, rapaziada. Agora é o momento que eu vou mostrar pra vocês que eu aprendi tudo que eu queria aprender. Eu vou mostrar pra vocês que eu consegui aprender a pular daqui, fazer malabarismo e dar um tirão na cabeça do Jorge. Jorge tá ali esperando já, ó. Mal sabe ele que vai tomar um botadão numa play linda, meu parceiro. O negócio é assim. Eu vou pegar, vou pular, fazer o slow, dar um malabarismo, dar uma cambalhota, mordar um pra trás, pra frente, jogar uma pra cima, jogar pra baixo, carregar ela e dar um tirão no Jorge, meu parceiro. Agora é o momento que eu vou fazer tudo que eu farei. Cara, por que que bagulho ele parece uma piroca? Relaxa, isso daí não importa. Tá bom, agora é a hora aí. Então vamos, pulou, carregamos, jogar aqui pra cima assim. É, a hora que tu quiser descer, tu pode descer, tá? A hora que tu quiser descer, eu já tô chegando aqui no lugar já. Minha arma, minha arma... Oh, não deu certo não, Jorge. Cadê minha pistola? Tá bom, Jorge, eu acho que com carrinho é um pouquinho perigoso. Mas o que que você acha de a gente ir com um skate, meu parceiro? Skatezinho Charlie Brown Jr., rapá. Pra gente curtir o negocinho aqui, ó. Ih, galera, esse bagulho tá meio quebrado. Sobe no skate aí no sapatinho, pelo amor de Deus. Não fica no pé da sala não. Fica no pé da sala não. Fica na moral. Fica na moral aí. Fica... Fica na moral aí. Fica na moral aí. Fica na moral aí. Fica na moral aí em cima aí. Fica em pé, Jorge. Fica em pé, Jorge. Isso, lindo, meu parceiro. Isso, isso, meu parceiro. Isso. Caralho, Jorge, tá andando esquerda, porra! Olhando assim, parece até o quem? Parece até o Josh Beaver, moleque. Agora, Jorge, meu parceiro, vai ficar aí no sapatinho. Eu vou botar aqui os ingredientes pra tu andar, beleza? Fica aí no sapatinho. Não se mexe muito não, tá? Porque se tu se mexer é perigoso. O negócio... Ih, já foi por lado errado. Vai ficar assim mesmo, Jorge. Vai ficar os dois pra baixo. Pra você aprender a voar, meu parceiro. Na real, tá pra cima, né? Você está preparado? Em três, dois, foda-se! É, era óbvio que isso ia acontecer, né? Eu botei o negócio pra baixo. Eu pensei que o que que ia acontecer? É atravessar o chão? E aí, rapaziada? Agora eu vou conseguir. Pode se ligar que a play vai acontecer, ó. Jorge já tá ali no cantinho ali, ó. Já tá ali me esperando. Já sabe que vai vir a play do ano, hein? Rapaziada, pode gravar aí. Porque vocês vão ver a play mais linda, hein, rapaziada? Bora! Pulou e pulou e deu slow. Carregamos. Botamos aqui, ó. Carregamos aqui. Calma. A gente gira. A gente carrega. Dá o tiro e toma. Pô, Jorge, tá mó vacilação com esse bagulho aí. Tu abaixou na hora que eu ia dar o tiro, cara. Como que tu faz isso de abaixar? Não. Eu dou tiro, rapaz. Ah, e você ficar aí rindo e não me ajuda em nada? E eu que tenho que ficar fazendo as coisas? Então você vai agora. Agora é a sua vez. Agora é a tua vez. Não quero saber. Agora tu vai, eu não quero saber. Tu vai virar a bundinha pra mim. Tu vai virar essa bundinha pra mim. Vira essa bundinha e toma. Vira essa bundinha e toma. Toma, rapaziada. Pode levantar aí. Pode levantar aí porque você vai ser denominado agora como o incrível super-homem, meu parceiro. Como é que eu tenho que funcionar primeiro? Vira aqui a bundinha aqui pra mim. Vira aqui a bundinha pra mim. Vai, levanta a bundinha. Levanta a bundinha pra papai. Levanta a bundinha pra papai, Jorge. Agora vamos, Jorge. Está preparado? Estando ou não, eu não quero saber, meu parceiro. Você vai voar. Por que não funcionou? Por que não funcionou, Jorge? Por que não funcionou, Jorge? De novo? Cadê o negocinho de papai? Cadê? Cadê o negocinho de papai? Ai, caralho! Que porra foi essa? Cadê o negocinho? Jorge, não é hora de dormir não, Jorge. É hora de diversão. É hora de diversão, Jorge. E voa! Jorge! 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 Jorge aí também, essa hora tem um brincade piquisconde. Jorge, vem cá, que agora eu não quero saber, meu parceiro. Agora eu tenho certeza que vai dar certo. Você vai conseguir ir no bonitinho. Já estamos com quatro, seis aceleradores, ponto cinquenta aqui para tu ir na velocidade máxima da dança do creio, tá meu parceiro? Olha para a gente aqui, olha para a gente aqui, fala como você está feliz. Ai, Jorge, meu menino lindo, está feliz demais, dá para ver a felicidade no olhar dele. Três, dois, um! Jorge, tu foi para o lado errado! Aí, rapaziada, olha como que está a carinha do meu menino Jorge, meu menino Jorge que está feliz aqui. Tranquilamente, porque vai descer uma rompona, moleque. E está como? Já com o jatinho na bunda, está com o jatinho na bunda. Mas não fique pensando que ele vai sozinho, meu parceiro, ele vai junto comigo. Só deixa eu tentar subir nisso aqui. Ai! Subir. Meu parceiro, eu vou em pé mesmo que eu sou adenalina, eu sou adenalina. Eu tenho o botãozinho do botão, hein? O botãozinho do botão, Jorge! E quando eu apertar esse botãozinho do botão, a gente vai junto, hein? Tranquilidade Jorge, tá preparado? Vou levar isso como sim. Três, dois, um! Jorge, que eu estou válido, não vai. Jorge, que eu estou caindo, o meu não está indo, Jorge. Jorge, o meu não está indo, Jorge. Por que o meu não vai? Vai lá, vai lá, cabrão. Vai lá, filho do cão. Vai, filho do cão. Jorge, eu quero picar também! Agora vamos conseguir, Jorge. Eu botei trêszão agora no bagulho. Vamos ver se essa bagulho vai funcionar, hein? Se você for sozinho ou não for, eu vou ficar triste. Ó, pulou. Ok, 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 ok. Tranquilo, hein? Três, dois, um! Ué, eu botei três, ficou pior. Quer saber? Quer saber? Toma aqui, toma aqui, vai, vai, vai. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, Jorge. Agora não tem mais como não ir... Ih, esse aqui vai ficar... Ih, não quer saber se é teu mesmo? Se fosse o meu eu vou tirar, mas essa é teu. Agora vai, agora eu não quero nem saber se não vai. É óbvio que vai se... Esse aqui eu tiro. Esse aqui eu tiro. Se é meu, se é meu, cara que eu tiro. O meu... Agora eu quero é ver se essa toça aqui não vai. Bora, bora. Agora... Calma aí, cara, calma aí. Esse bagulho também não funciona direito. Esse bagulho aqui fica caindo, pô. Vamos aqui no sapatinho. Tá seguindo? Agora vamos, Jorge. Agora vamos, Jorge. Botei 500 canhão, pelo amor de Deus, hein? Três, dois, um... Não é possível isso aqui, não é possível isso aqui, não é possível isso aqui. Agora esse bagulho vai, não quero nem saber. Agora esse bagulho vai, por bem ou por mal. Agora vai, hein? Bora, rapaz! Uuuuuuuuuuuu! Diversão, Jorge! Safado! E é isso, Jorge. Espero que você tenha se divertido, meu parceiro, porque a gente brincou muito. E foi divertido, meu parceiro. Tava com saudade de você. Já fazia tanto tempo que a gente não brincava desse jeito, meu parceiro. Tava fazendo tempo que eu não via você brigando também. Inclusive, tenho que treinar um pouquinho mais você, porque você tá muito fraco na porrada pro meu gosto, meu parceiro. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Meu parceiro, pede like pra rapaziada aí. Fala aí o que você quiser. Fala aí pra finalizar esse vídeo aqui. Porque a rapaziada precisa saber que precisa deixar o like. Porque se não deixar o like, não tem mais. Acaba! Acaba, meu parceiro. Tu me entende? Tu me entende. Porque se não tiver, não acaba. Então tem que deixar aquele like, meu parceiro. Fala aí pra rapaziada aí. Se não falar, eu vou ficar bolado. Tem que falar. Não é que essa mania de ficar chupando o dedo dos outros, rapaz. Tem que parar com essa coisa dessa mania, meu parceiro. E pra gente finalizar com chave de ouro, meu parceiro, a gente vai dar um rolezinho, eu e você. Beleza, Jorge? Tá preparado? Hoje o limite é o céu. Valeu, rapaziada! Tamo junto! Que maneiro que eu superou a rapaziada! Eu te amo. Foi uma honra te conhecer. E foi um prazer brincar contigo. E tamo junto! Ai...